Por que? Vai fazer o que no dentista? Porque aconteceu uma situação chata na live Eita Eu vou ter que contar antes de sair Há umas duas semanas atrás Eu falei que tinha comentado na live Que eu falei que ia voltar pra São Paulo Que eu tinha dentista e tal, não sei o que Aí a galera ficou tipo Ah, dentista, casada, não sei o que Eu falei, pô, minha dentista é bem gata, né? Casada Não sei se ela é casada, mas ela é bem bonita, não sei o que O filho dela Tava na porra da live Eu entrei na meme, né? O filho dela tava na live Aí eu falei, pô, tua mãe é bem bonita, né? Casada, hahaha Aí ele, Eza, então Ela tá aqui assistindo comigo Caralho, que situação, vizinho E tu vai ver ela amanhã? Vai encontrar com ela? Vou ver ela amanhã Vou ver ela amanhã Tá jogando bem assim? Cara, não sei nem se é coreano assim Eu gostava muito de pensar, né? Quando eu não tava na melhor fase ali Tava cometendo muitos erros Eu não era um dos piores Mas eu gostava de pensar que eu era um lixo Tô jogando mal pra caramba Não, eu era um lixo E eu precisava lutar cada dia pra ser menos lixo, rapaziada E é desse jeito que a gente evolui Tá, eu não aguento mais E olha lá, o que é isso aqui? Ué, você tá ajudando o cara a fazer o Baron? Ué, mano, o que é isso? O que é isso aqui, cara? Ele tá ajudando o cara a fazer o Baron? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, pô? O que é isso aqui, pô? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui, pô? Ó, estunei o macaco Estunei Faz o Baron, faz o Baron Ignora os caras, faz o Baron Mano, por que tinha o meu super Jogo dos caras fazendo o Baron, mano? Eu não entendi, véi Cara, tava os dois Se ignorando fazendo o Baron Que porra é Boa porra Olha lá, o mano, olha lá Fala dele, eu pinta, 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 caralho Pinta Calma Cadê o meu penta, cadê o meu penta, cadê o meu penta? Cadê o meu penta? Vem pro penta, caralho Cadê o meu penta, cadê o meu penta? Não, o cara é medroso Ah, não, não, eu dive, eu dive Busca, 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 busca É, eu dive, vou com tudo, vou com tudo Morre, 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 morre Relaxa, destanca a toi, destanca a toi Espero ceder Dá pra matar, dá pra matar Vai, vai Caralho, eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom, vamos lá Olha o Karts, dá pra ir no Karts? Tu tem algo no Karts? Tu tem algo no Karts? 10 tons, senão eu não vou bater Caralho, puta que pariu Aqui sou eu, caralho Vem 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 porra Cara, eu quero Ih, aqui, aqui, aqui Pegou, aqui pegou Meu Deus Putz E deu seis Se vacilar é dive Bota, Ione É assim, eu acho que o Ranger pegou o bracinho do Gute Falou, vou te ensinar a gankar Opa, opa E olha a rota do topo O Guigo contra o FN E aí, ele foi pra cima Ele recua Era mais um ataque básico O Guido pode receber ainda, hein Vai ter avanço invernal e Mangual É só conectar É praticamente impossível sair Ele não tem mais flecha É Mangual Tá aí É telegrafado E é abate preferível É Pequeno Lucas O Caim tá com a LW já, cara Eu tomo um shot E aí Ha 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 Que legal, mano Nossa, que massa, velho A bomba de fumaça do cara é bem massa mesmo Puta merda Mais fera, puta Mais fera, puta Não, estou na Lulu, cara Estou na Lulu, mano Estou na Lulu, cara Estou na porra da Lulu, filha da puta Porra Eu tô pingando na Lulu a três Tá, puxei ali Vambaram, velho Vambaram, pô Tem que ir baram, mano Baram, filhos de putas Vou solar o bagulho, velho Ô, Jana, pelo menos tu, viado Alguém, caralho Mano Alguém, tio Alguém, tio Ela comeu minha dagarra Eu acabei de receber uma aula de novo Eita, porra Vai ter nesse jogo Oceano Oceano Beleza, tá aí, ó Alma do oceano, então Alma relevante e importante Uma condição boa pra Liberty Que já tem os dois primeiros dragões É, mas segundo o Lorde Semi A Liberty mandou mal Não pode Tem que pegar ali os arautos Que foi o que a Laude fez Já sair na frente em ouro Que é o que eles estão trabalhando Pra fazer Ah, eu jogo de fase Eu jogo uns três dentinhos no meu rabo E fico machuimando o meu cozinho Lá na próstata Que eu sou merda Morri igual merda É isso Todos os 125 mil bans De AdSense Que eles fizeram Você acha que eles tentaram Te desestabilizar com isso? Pô, com certeza, né Que tiraram a zero E tiraram Ah, tiraram tudo que eu jogo Então Aí sobre a Xzinha De cria Que esqueceram Que eu tenho um milhão De maestras de AX Aí tá de sacanagem, pô Ai, cara Ele dá o que no Minion Como é que deixa O moleque dá o que no Minion Pra depois dar um De base que me encara Porra, velho Ele errou o rei Ai, ai O cara errou o rei Mata ainda, velho Não consigo bater Tomar no cu, velho Ah Ah Eu não fui eliminado E pesquei Cadê a imparcialidade? Que imparcialidade, pô Eu tô com 2.500 reais Na Miners Imparcialidade de quê? Tu tá de brincadeira Eu sou imparcial Até o momento Que eu boto 2.000 reais Em alguém Depois eu viro O maior torcedor Fanático Desde criança Eu torço pra essa Miners Aí desde criança Você brinca de trenzinho, né? É, eu brinco de trenzinho Minha brincadeira favorita Quando eu era criança Era trenzinho Era o que eu mais tinha O Brown Você tem sempre que tomar muito cuidado Machado Mesmo assim Foi Mas o Jô tá com metade da vida Retirado Pode voltar ainda Ele não tem ultimate Será que ele vai? Conseguiu entrar Mas ele vai ser eliminado Mas o Jô tá com peso Abaixo da cara Atirador Ele vai continuando Ocupando lanças Vai tentar destacar O máximo possível No turno Pula pela parede Acerta uma assistida No meio do flash Vai tentar puxar Quem quer? Quem quer? Quem leva? Quem leva? Quem leva? Esquivou Tá de pé Vai puxar Meu Deus Jô de aço Combos Me inspirou no cortesias Nossa Você já parou pra pensar Que o cortesias Tipo instaurou mal No servidor brasileiro Ele ensinou os caras A jogar com esse boneco Desgraçado Vem Vem pegar o head Vem Vem pegar o head Vem Eu sei que você quer esse head Vem Ah Como é que tu sabe Porra Sabe muito Ah Tu quer a saudade pra frente Porra Sabe Ah tinha um head Tinha um head Sabe muito Mas tem um head Só não morre Cara Só não morre Só não morre Você vai morrer Igual um idiota Velho Ela tá resetando Um bagulho E vai sair viva A Diana vai matar Será que vai chegar No finalzinho Ai O Jean se matou também Eu não quero Eu não quero Não 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 Mentira Não Eu não quero Não quero Mentira 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 Isso aqui é pegadinha Essas músicas Porque eu escuto elas Naturalmente Oi Tchau 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 Tchau